Tudo aconteceu muito rápido. O vizinho de Maria Nilde escapou por sorte. Quando esse carro foi descontrolado, perdeu o controle pra ali, passou aí. Sorte dele, porque o carro bateu nele de raspão. Não pegou em cheio. Depois de desviar de um mototaxista, o motorista perdeu o controle e o carro foi parar a poucos metros das calçadas. Por onde o veículo passou na hora do acidente, ficaram as marcas no mato e no capim. Se não tivessem na frente dois montes de areia, o automóvel teria batido em um poste ou invadido várias casas. O motorista não falou com a nossa equipe, mas o pai dele explicou a versão do filho no acidente. E admitiu que Leonardo Pontes dirigia em alta velocidade. Ele vinha em uma velocidade considerável e aí, segundo eles, disse que foi desviado um mototaxista e quando saiu não deu mais conta de voltar o carro. O acidente aconteceu na Teor 126, rodovia que liga as cidades de São Miguel e Sítio Novo no estado de Tocantins. A polícia militar agiu rápido para sinalizar o trecho onde tudo aconteceu. Nós acionamos a perícia e vamos fazer o procedimento legal e caminhar para a delegacia para apurar possíveis irregularidades e autoria também. Por sorte, o motorista Leonardo Pontes e um amigo dele que estava no carona, Paulo César, saíram ilesos. A polícia militar agiu rápido para a delegacia de Tocantins.